Música Galera, eu tenho certeza que você, assim como a gente aqui da Central, tá super animado e curioso pra saber todas as informações da próxima geração de consoles. Nos últimos tempos aí a gente vem recebendo muitas informações tanto de Microsoft como de Sony referentes aos seus próximos projetos de consoles. Na E3 desse ano, por exemplo, a gente teve a Microsoft divulgando oficialmente que o projeto Scarlett, que será o console de próxima geração, já será lançado no final do ano de 2020. A Sony não foi na E3, então a gente teve que esperar um pouquinho mais pra ter informações sobre o Playstation 5, que até então não tinha sido revelado ainda com esse nome. Mas a Sony foi revelando algumas features, foi mostrando algumas coisas e chegou essa semana que ela finalmente revelou oficialmente, fez o pronunciamento oficial no seu blog, que o Playstation 5 vai se chamar Playstation 5 e a janela de lançamento dele será exatamente na mesma que o Xbox Scarlett. No Holiday de 2020, no caso, no final do ano de 2020, ali, sei lá, novembro, dezembro, deve estar saindo os dois consoles das duas marcas. E galera, a Sony, além de anunciar a data e etc, ela deu algumas outras informações sobre o Playstation 5, como, por exemplo, o novo controle, o DualShock 5, que eles estão produzindo, com algumas novas funcionalidades, vai ter um feedback muito melhor pra questão de ambientes, tals. Também falou sobre questão de SSD, que ela já vem falando isso há muito tempo, que vai ser uma grande inovação, apesar de a gente já ter SSDs nos computadores, nos consoles é uma coisa nova, que vai ter no Playstation 5 e também no Xbox Scarlett. E galera, pegando essa revelação da Sony essa semana, que o Playstation chega ano que vem, o Playstation 5, a gente tá super animado e a galera tem certeza que os próximos consoles de próxima geração serão extremamente poderosos em questão de gráfico de jogos. Eu também acredito que os jogos que vão vir na próxima geração serão incríveis, isso não dá pra negar. Mas também teve uma declaração que me chamou bastante atenção, que foi uma declaração da Sony do Japão, e eles disseram o seguinte, que o Playstation 5 poderá não ser retrocompatível com todos os jogos do Playstation 4. E eu peguei essa notícia aqui e eu achei ela extremamente ruim, e eu vou ler pra vocês ela e eu vou debater com vocês nesse vídeo. Então galera, quem fala com vocês é o White, e eu quero falar com vocês hoje sobre a questão de retrocompatibilidade do Playstation 5, que na minha opinião é um dos recursos mais importantes que tem que ter num console. Então vamos lá galera, pra você que não sabe o que é isso, é basicamente uma funcionalidade, uma feature, onde você consegue utilizar um jogo mais antigo no seu console atual. Então vamos pegar por exemplo o Xbox One atualmente, que tem retrocompatibilidade tanto com o Xbox 360 quanto com o Xbox original. Então você jogando no Xbox One, você tem a possibilidade de comprar jogos que estão na retrocompatibilidade do 360, e também de alguns que estão no Xbox original. E isso é uma coisa extremamente boa, porque é uma coisa pró-consumidor. E o Playstation 4 atualmente, ele não tem retrocompatibilidade com o Play 3. E isso é uma das coisas que mais se fala sobre o Play 4, de que é uma funcionalidade que deveria ter. Porque vamos falar a real, essa funcionalidade é tão boa, tão boa, que faz com que você, que tinha os jogos da geração passada, tanto físico como digital, você possa jogar sem ter que pagar de novo por um jogo. Então isso é extremamente bom pro bolso do consumidor. O público do Playstation tá reclamando e tá pedindo que no Playstation 5, isso tem que ter. É obrigatório, porque a desculpa da Sony pra não colocar no Playstation 4 uma retro, era dizer que o console, o Playstation 3, tinha uma arquitetura totalmente diferente do Playstation 4, então era muito difícil você trazer esses jogos, tá ligado, pra esse novo console. E aí, a gente até que meio aceitou essa desculpa. Só que agora pro Playstation 5, a galera já tá no pé da Sony pedindo essa retro. E o Mark Senni, que é o arquiteto de console que tá fazendo o Playstation 5, ele é um dos principais ali, que tá fazendo esse novo videogame, ele já declarou que o Playstation 5 terá retro compatibilidade com o Playstation 4. E por que que ele falou isso? Porque agora a arquitetura do Playstation 4 vai ser bastante reutilizada pro Playstation 5. Então basicamente vai ser muito mais fácil de fazer uma retro. E isso é muito bom pra todo mundo que vai ter um Playstation 5. Porque, pensa, você comprou milhões de jogos digitais, tem um monte aí, tem uma coleção de mídias físicas do Playstation 4, já pensou se simplesmente lança o Playstation 5, você compra um novo console e você não pode utilizar nada que você tinha do Playstation 4? Tipo, você perdeu tudo, joga todo o dinheiro que você tinha no lixo? Ou você, obviamente, liga um Playstation 4 e joga, né? Só que em algum momento o Playstation 4 vai ser descontinuado e não será mais produzido consoles. Então pensa, você podendo rodar esses jogos no seu Playstation 5, você não está jogando dinheiro fora. E isso é extremamente necessário. E todo mundo ficou animado com essa declaração dele, dizendo que o Playstation 5 vai ter retro. Só que agora a gente tem essa péssima notícia, dizendo que o Playstation 5 poderá não ser retro compatível com todos os jogos de Playstation 4. E eu vou ler a matéria aqui pra vocês e a gente vai debater sobre ela. A Sony Entertainment do Japão afirmou que ainda não está em posição de confirmar uma retro de Playstation 5 com todos os jogos da sua atual consola, a Playstation 4. Esse aqui é um site da Eurogamer de Portugal, então por isso que eles falam consola, a Playstation 4, tá? Então é um português um pouco mais diferente do nosso. Num artigo da Famitsu, um representante da Sony do Japão confessou que a equipe está trabalhando pra que isso aconteça, mas de momento ele não quer garantir 100% essa retro. Atualmente a equipe de desenvolvimento está totalmente empenhada em verificar se o console consegue assegurar uma completa compatibilidade. Então basicamente é o seguinte, o Mark Cene ele revelou que vai ter a retro, só que a galera que está produzindo o console está verificando e está testando, está tentando produzir aí uma retro compatibilidade completa. Então pelo menos, vamos falar real, pelo menos a gente já tem garantido uma retro parcial. Pelo menos já é melhor do que o Play 4 que não tinha porcaria nenhuma de retro, né? Vamos falar real. E galera vendo essa notícia eu penso em duas coisas. A primeira é o seguinte, se a Sony disse quando o Mark Cene deu a declaração dizendo que a arquitetura do Playstation 4 ia ser basicamente a mesma no Playstation 5, e isso poderia ser feito uma retro, eu te pergunto, por que eles estão com dificuldade de trazer os jogos do Play 4 para o Play 5? Essa é a primeira coisa que eu penso. E a segunda, que também tem relação com essa primeira, é o seguinte, a Sony nessa geração ganhou muito dinheiro vendendo remaster, refazendo jogos. Então ela fazia lá o remaster do The Last of Us, fez o remaster do Shadow of the Colossus, e você vendia o jogo de novo para o consumidor. E ela ganhou muito dinheiro com isso, porque são jogos clássicos, então a galera provavelmente comprou muito isso, vendeu pra caramba e deu muito dinheiro pra eles, e eles devem estar pensando o seguinte, nossa, por que a gente vai colocar uma retro completa se a gente pode pegar alguns jogos e ganhar dinheiro em cima deles na próxima geração também. Então, sei lá, isso aqui é uma teoria da conspiração, tá galera? Já pensou se a Sony tá falando o seguinte, vamos falar que a gente não vai conseguir fazer uma retro com todos os jogos, com 100% dos jogos, e aí os que a gente quiser lançar separado, a gente faz um remaster aqui, e ganha um pouco mais de dinheiro em cima. Isso também pode ser uma possibilidade. A gente não sabe o que que tá rolando na cabeça deles, e o que que eles tão fazendo com o console. Apesar disso aqui ser um balde de água fria em todo consumidor da Sony, que quer uma retro completa, que quer poder jogar todos os seus jogos sem perder o dinheiro que gastou na geração passada, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu espero que isso aqui dê certo, velho. Eu espero que eles consigam chegar nesse 100%. Porque, vamos falar real, a retro compatibilidade, muita gente fala, ah, mas eu não jogo jogo velho. Até um cara da Sony, um cara que trabalhava na Sony, um cara lá cabeça, lá de cima, chegou a falar que, ah, a gente não vai colocar retro compatibilidade no Playstation 5, porque ninguém joga jogo velho, não sei o que. E depois voltaram atrás e tão colocando, porque o consumidor reclamou muito a ponto deles voltarem atrás. Você pode até discordar de mim, e dizer que você não utiliza retro, que você não quer jogar jogo velho, que isso é inútil, mas na minha opinião, retro foi extremamente importante pra mim nessa geração. Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu sempre fui um jogador online, eu sempre gostei de jogar Tibia, jogar Muu, nossa, eu joguei até Pristontail, eu joguei muito MMO RPG online, eu perdi anos e anos nessa vida viciante de MMO, e depois que eu consegui sair disso, eu consegui finalmente voltar a jogar jogos single player, com histórias e experiências melhores, e cara, eu perdi muitos jogos nas gerações passadas, por causa de estar jogando online. Então, eu consegui recuperar muitos jogos, utilizando a retrocompatibilidade. Eu acho que um grande exemplo é do Red Dead Redemption, que eu consegui jogar o primeiro Red Dead antes do 2, e eu fiquei extremamente feliz, porque eu tinha a retro no Xbox, e eu pude fazer isso. Então, ela é extremamente necessária, pra quem quer jogar jogos antigos, que não jogou ainda. Tem muitos jogos que eu não joguei ainda, e eu posso jogar pela retro. E isso é muito interessante pro consumidor, mesmo que você não use, é uma coisa a mais. E isso é muito interessante. E mais do que ser uma coisa boa pro consumidor, é uma questão de respeito também com esse consumidor. Porque o cara gastou anos e anos do Playstation 4, e aí a Sony simplesmente vai falar que não vai lançar uma retro? Já pensou se acontecesse isso? Que bom que eles mudaram de ideia, e que bom que o Playstation 5 vai ter uma retrocompatibilidade com o Playstation 4, pelo menos. Por enquanto, a gente não sabe se vai ser completa, eu espero que sim, isso aqui é uma péssima notícia. E isso também nada impede da Sony, ao longo do tempo, ao longo do tempo, ficar acrescentando novos jogos depois. O que é o que a Microsoft faz, com a retrocompatibilidade. Ela fica lançando vários jogos ao longo do tempo. Não é toda a biblioteca do 360, toda a biblioteca do Xbox original, que tá disponível no Xbox One. Então a Sony também pode começar com uma leva de jogos, e depois ir acrescentando outros. Então isso também é uma possibilidade. Mas comenta aí o que você acha sobre tudo isso, e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que a gente posta dois vídeos aqui na Central por dia, então se inscreva no canal, a gente posta no meio-dia e às sete da noite, e a gente espera que você sempre, beleza? Galera, tô indo nessa então. Valeu, fui.